Muita gente, infelizmente, tá achando que liberou geral e não é bem assim. Agora sim, oi Dai, tudo bem? Mais uma vez, bom dia. Você tá aí, logicamente, no nosso cartão postal, aonde final de semana muitas famílias costumam ir pra dar uma passeada, pra praticar esportes, pra levar a molecada pra correr um pouco, cansar. Só que também a gente tem percebido, principalmente no final de semana, essas aglomerações, né? Isso mesmo, Rude, olha só, quero cumprimentar toda a nossa audiência que segue com a gente firme aí no TVC agora. Rude, como você bem colocou, é isso mesmo, esse cartão postal maravilhoso, né? As famílias utilizam muito pra vir aqui aos finais de semana. A gente sabe que fora da pandemia, a lagoa costuma ficar repleta. Só que com esse avanço da vacinação, né? Agora chegando pra pessoas com 26 anos, parece que as pessoas vão ficando mais seguras. E essa liberação de algumas atividades que eu vou refrisar aqui. O estado de Mato Grosso do Sul liberou todas as atividades econômicas, mas nós temos algumas restrições ainda aqui em Três Lagoas. Então, não está permitido as pessoas ainda ficarem aqui na lagoa, né? Um grande número de pessoas sem máscara. Eu mesmo passei aqui fim de semana, estava repleto de gente nos parques, nos bancos, né? Na lagoa completa aqui, até mesmo na pista de skate, pessoas sem máscaras, tá? Caminhar pode, tudo bem, mas é importante utilizar a máscara, porque nós estamos agora regredindo nos casos e também nas mortes aqui em Três Lagoas. Não vai adiantar nada se a gente não se cuidar, porque já, já, né? Nós corremos esse risco de piorar a situação. Tudo que ninguém quer. Nós não queremos isso. Então, Rude, a fiscalização aqui de Três Lagoas, vigilância sanitária, secretarias municipais da prefeitura, juntamente com as polícias militar, polícia militar ambiental, polícia civil, ministério público, eles fazem essa fiscalização constante e, aos finais de semana, se torna mais intenso, porque fim de semana, né? O pessoal se reúne para tomar aquela cervejinha, para festejar, para comemorar. Então, neste período de pandemia, a gente sabe que não está permitido, né? Aquelas festas nas residências. Não está permitido você chamar todos os vizinhos para fazer um churrasco. Isso é proibido e se a fiscalização pegar, está sujeito à multa, tá? Pode ocorrer até mesmo prisão, pode responder a um processo administrativo. Bom, Rude, então, nessa abordagem aí, fim de semana, a fiscalização continua tendo que interromper muitas festas, partidas de futebol é constante. Todas as vezes que a gente recebe este relatório, a gente vê que as pessoas continuam fazendo partidas de futebol e com comemoração. Isso também não pode. O que está liberado aqui para Três Lagoas? 16 pessoas fazendo prática esportiva ao mesmo tempo. Se for um campinho de futebol, não pode ter comemoração. Depois que terminar ali, todos os amigos batendo palma, reunindo, comemorando, tá? Somente até 16 pessoas. Porque se a fiscalização pegar, como eu disse, tem multa, tá? Shows ainda seguem proibidos. Eventos estão liberados somente com a capacidade para até 300 pessoas. Lembrando que tem que ter um alvará específico, a vigilância tem que autorizar e tem que respeitar todas as medidas de biossegurança. Todos devem utilizar máscara, deve ter o álcool gel disponível e aquele distanciamento. Então, as festas nas residências seguem proibidos. O nosso toque de recolher segue até às 23 horas. Foi liberada aqui a apresentação musical para até três músicos. Só que eles têm que terminar 10 horas da noite, uma hora antes do toque de recolher. Então, é muito importante a população ficar atenta ao que pode e ao que não pode, principalmente conter a disseminação do coronavírus. Volto com você, Rúd. Rúd.